Nós estamos trabalhando e aguardando que esta medida provisória seja votada pelo Congresso. De fato, as medidas propostas pelo relator não são medidas que são adequadas do ponto de vista fiscal. Na medida em que o que iria se arrecadar com esse processo cai muito e também gera uma falta de incentivo para que as empresas parem os seus impostos. Portanto, nós achamos que isso deve ser modificado no plenário da Casa e depois do Congresso. Em resumo, vamos trabalhar com rigor, com severidade, mas garantindo que, de fato, nós tenhamos no final do processo uma medida que permita, de fato, que as empresas possam regularizar as suas situações, conseguir a sua tributação ser declarada em ordem, voltar a tomar empréstimo para o Brasil poder voltar a produzir e a crescer. Em resumo, é esta a medida. Agora, vamos esperar a decisão do Congresso, porque, por enquanto, o que existe são propostas preliminares, uma série de mudanças propostas pelo relator, aprovadas pela comissão, mas que estamos trabalhando para que se reverta no plenário para algo que, de fato, seja próximo daquilo que foi proposto e que, de fato, permite, sim, que nós possamos alcançar o equilíbrio fiscal e continuar premiando aqueles que pagam os impostos e não o contrário. Ministro, como o senhor avalia esse primeiro ano do governo Temer, as medidas que foram feitas até aqui, a retomada do equilíbrio? A avaliação é extremamente positiva. Nós entramos, o Brasil estava enfrentando a maior recessão da sua história. E agora o país já está voltando a crescer. O país já cresceu no primeiro trimestre. A inflação já caiu e o emprego vai voltar a crescer mais tarde, durante o correr do ano. Portanto, é muito importante deixar claro. O Brasil estava vivendo a maior crise na história do país, maior do que a depressão de 1930. Então, agora o país já voltou a crescer, vai criar empregos, a inflação já está caindo, o poder de compra, portanto, a população já está aumentando, o taxa de juros já está caindo. E o importante é que o Brasil voltou a andar na direção certa. Ministro, a reforma da trabalhista presidenciária no Congresso, possibilidades de mudança, o quórum, a votação, o governo tem segurança que as medidas vão passar e vão passar de acordo com a intenção do governo, a proposta que vieram? O importante é que sejam reformas que façam sentido. Por exemplo, a reforma da previdência. Todos gostaríamos de aposentar o mais cedo possível. Alguém me disse, qual a idade do senhor acha que o brasileiro deveria se aposentar? O Fulmino podia se aposentar até com 40 anos de idade, está ótimo. O problema é que alguém tem que pagar, e quem paga é o povo brasileiro, os livros manados. E o importante é que o país não quebre e que a previdência consiga pagar a aposentadoria. E que a reforma trabalhista permitam a todos ter um trabalho justo e ter emprego. Isso é que é importante. Precisamos ter um país com emprego para todos, um país que tenha, de fato, inflação baixa, poder de compra crescendo e segurança para todos que vão receber a sua aposentadoria quando, de fato, se aposentar. Sim. Eu acho que o Congresso está cada vez mais consciente desta realidade de que o que vai beneficiar o eleitor, em última análise, ter emprego, ter renda, ter inflação baixa. Ministro, saiu agora pouco resultado do varejo e veio uma queda muito mais forte, mais pronunciada do que esperava. As perspectivas para o crescimento do país esse ano seguem sólidas apesar disso? Sim. A perspectiva do crescimento do Brasil consegue cada vez mais se solidificar. Existem dados, é normal, que sobe, desce aqui, etc. Por exemplo, os dados do Banco Central já mostram o crescimento no mês de janeiro, sobre dezembro. O crescimento no mês de fevereiro, sobre janeiro. E março deve cair um pouquinho, mas no trimestre já cresce. Então, existe toda uma série de dados já mostrando isso. Por exemplo, no primeiro trimestre, o consumo de energia cresceu. Por exemplo, o transporte nas estradas já cresceu muito. Então, tudo está crescendo. A produção de automóveis, etc., no trimestre, já cresceu. Em resumo, nós temos aí uma série de indicadores que mostram que o país já está, sim, numa trajetória de crescimento. Agora, a economia, ela não funciona de uma maneira que é reta. Sobe, cai um pouquinho, sobe mais, cai um pouquinho, sobe mais. Mas o fato é que está cada vez agora num patamar mais alto. Ministro, sobre a reforma da Previdência, qual a importância dela ser aprovada ainda no primeiro semestre agora? A importância é dar confiança na economia. Dar confiança que as reformas estão sendo feitas e que, portanto, as pessoas possam consumir. Não ficar com medo do desemprego começar a subir de novo, muito forte. As pessoas puderem voltar a consumir, as empresas investirem, contratarem gente e criar emprego. Para isso é que é importante aprovar. Agora, se porventura não tiver uma aprovação final nesse semestre e for aprovado só em agosto, é importante também, porque a reforma da Previdência é algo que nós queremos que dure décadas. O mais importante é que nós não possamos estar numa situação de economia que não cresce e, estava falando aqui há pouco tempo de novo, em outra reforma da Previdência. Não, tem que acabar com isso. Temos que resolver isso de uma vez por todas e o Brasil está crescendo, inflação baixa e todos com segurança de que tem emprego. Ministro, o regime de recuperação fiscal foi aprovado pela Câmara, mas tirou uma das contrapartidas, que é aquela parte previdenciária de 11% para 14%. Isso atende aos direitos da equipe econômica ou vai ser preciso vetar novamente? Olha, vamos aguardar exatamente qual será o projeto final. Agora, no momento que tire uma contrapartida, ela terá que ser compensada por outra. Porque você pega a situação, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem que conseguir fechar as contas para poder pagar o salário dos servidores, dos serviços públicos funcionários, etc. E, para isso, se não tem um aumento da contribuição, por exemplo, nesse caso, terá um aumento em outro, terá mais corte de despesas, etc. Em resumo, o importante é que se feche a conta de todos. Então, vamos analisar o projeto final e ver até que, no futuro, isso pode criar necessidade ou não de algum lugar. Ministro, eu tenho que falarmos na imprensa essa semana acerca de um outro programa para investimentos em substituição ao PAC. Gostaria de saber quando esse programa será formalizado, anunciado, se envolve cerca de 60 bilhões de reais, como foi divulgado, e se esses 60 bilhões de reais são recursos que já estavam previstos, contabilizados, ou são recursos novos? Em primeiro lugar, sim. Nós temos dois tipos de programas. Primeiro, o programa de obras públicas, que são, normalmente, pequenas obras no Brasil inteiro, e que são recursos que já estão no orçamento, e que, portanto, já estão contabilizados, não serão despesas surpresas, não. Já estão, não contabilizados, já estão no orçamento, já estão previstas para este ano. E tem um programa muito maior, enorme, de concessões, que visa permitir que o setor privado, investidores brasileiros e internacionais recebam concessão para investir. Então, nós já tivemos, por exemplo, aeroportos, concessão de diversos aeroportos que foram efetuados, portos, linhas de transmissão de energia, etc. Depois, estradas, ferrovias que virão. Em resumo, pequenas obras no país inteiro, obras importantes do ponto de vista social, que o governo está fazendo agora, retomando e vai entregar durante o corredo do ano. E obras de grande porte, também muito importantes no Brasil inteiro, que serão sujeitas a concessões que já estão sendo feitas. O importante é que o Brasil vai virar, de fato, um canteiro de obras. Obrigado.